Música Alô amigos colecionadores da Sétima Arte, sejam bem-vindos ao canal Cine Coleção Virtual Léo. Meu nome é Léo Tomaz e hoje com mais um vídeo da Sessão Desembalo. Sessão Desembalo número 14 e hoje com essa encomendinha aqui ó. Vinda diretamente de São Paulo, de um dos melhores vendedores dos nossos grupos de Facebook aí de venda de filme. Marcos Polly. Marcos Polly, vendedor sensacional, super atencioso. Eu pedi para ele dois Blu-rays, comprei na verdade, dois Blu-rays e olha só como é que ele me manda isso. Uma embalagem super topzera, super maneira e assim, agradecido demais. Só que antes de desembalar esse pacote aqui, eu vou ter que fazer uma menção honrosa a esses quatro que já estão desembalados. Por quê? Vou até tirar aqui o pacote. O que aconteceu? Esses quatro aqui eram para ser a Sessão Desembalo 14, tá? Já tinha feito vídeo, já tinha preparado tudo, só que infelizmente aconteceu um problema no vídeo, eu perdi o vídeo, não deu como recuperar, não tive como. E aí, fazer o quê? O resultado é fazer essa menção honrosa, né? Dois filmes, dois eu comprei na vídeo... Quatro filmes, na verdade, né? Dois comprei na Videopérola e dois comprei com outro vendedor dos grupos de venda aí do Facebook, que também é topzera, cara bacana. Vamos começar então com esses dois aqui, Yesterday e Infiltrado na Clã, dois filmaços, enquadrado direitinho aqui. Não vou perder muito meu tempo mostrando, porque vocês já devem ter visto em outros canais aí, olha só que barato. Dois vídeos, dois filmes por R$29,90 cada um, né? Essa retomada aí do... Das vendas de Blu-ray, principalmente, com filmes que talvez nunca fossem lançados em Blu-ray no Brasil, mas... Alguns males vêm para bem, né? Então temos aí diversas distribuidoras, como a Versalt também, mas no caso aqui é a Universal, lançando filmes em Blu-ray que provavelmente nunca teriam sido lançados no Brasil, se não fosse esse problema global aí. Então, esses dois aqui, por R$29,90 cada um, né? Tinha também o Projeto Gemini lá com o Will Smith e o Will Smith, né? Só que eu não quis porque eu não gostei. Então, esses dois aqui, na Vídeo Pérola R$29,90. E esses outros dois aqui, que já são mais antigos, mas são dois filmaços, Eu comprei com um vendedor aqui do Rio de Janeiro mesmo, que é o José Mar Souza, né? Também vendedor super atencioso, super bacana, manda bem embalado paca, assim, também recomendo. E com ele eu comprei dois filmaços que estavam faltando na minha coleção. Quer dizer, na verdade, esse aqui eu tinha em DVD e esse aqui eu não tinha ainda, cara. Ilha do Medo, do Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio, é fenomenal, fenomenal. E o Zona Verde também. São dois filmes fenomenais, cara. Indispensáveis, assim, para quem gosta de filme de ação, né? Que é o caso do Zona Verde. E em filme de mistério, de suspense. É uma tensão muito louca. Filme de tensão, suspense. Suspense, que é o Ilha do Medo, que tem uma Givera Volta muito doida. Muito bacanas esses filmes. Então, feitas as menções honrosas... Tá aí. Vamos, então, para o desembalo de hoje. Esse pacotão aqui do... Do Marcos Polly. Só que eu vou fazer o seguinte. Dessa vez eu não vou perder meu tempo, não. Ficar perdendo meu tempo mostrando o desembalo disso aqui. Vocês estão vendo que está embalado, né? Então, agora ele está embalado. E daqui a um segundo vocês vão ver desembalado. Quer ver? Dá uma olhada. Prontinho. Está aí já. Já foi feito o desembalo. Acabei de desembalar agora. E eu te falei, cara. Ele mandou aqui, para proteger ainda mais os discos, né? Ele mandou dois cases. Um de DVD e um de Blu-ray. Para proteger melhor os filmes que ele mandou para mim, cara. Quer dizer, vou guardar esse aqui para quando eu precisar, né? Já tem aí um case de Blu-ray de DVD reserva. Os filmes que eu pedi foram esses aqui, tá? Esse aqui. Final Fantasy. Ele me cobrou R$10, tá? Esse Final Fantasy, ele é levemente baseado na franquia de jogos Final Fantasy, né? Que começou no Nintendo 8-Bits, depois foi para o Super Nintendo, foi para o Playstation e por aí vai. Esse filme praticamente não tem nada a ver com Final Fantasy, a não ser o nome do filme. E uma ou outra coisinha da mitologia da franquia de games que eles colocaram aqui. Mas ainda assim, cara, é um filme tanto quanto estranho, né? Mas é um filme legal, cara. Ele me vendeu por R$10, por conta desse rasgadinho que tem aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar mais pertinho aqui, ó lá. Tem um rasgadinho ali na capa, né? No verso. Mas não é nada que seja... Nada que perturbe muito, né? E o que compensa é esse case branco que deixou bem bacana aí a apresentação do estojo. Eu, apesar de achar esse filme meio chato, eu gosto do Final Fantasy. Se eu não me engano, esse aqui é o Ben Affleck. Cara, aqui tem atores da primeira linha. Tem o Ben Kinsley, tem o Ben Affleck, tem a Ming-Na Wen, que fez a voz da Mulana, animação. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas eu acho que é isso mesmo. E pena que o filme não foi bem de bilheteria. Olha aí, ele embrulhou o filme aqui dentro desse papel. Quer dizer, para eu deixar ainda mais... Quer dizer, super protegido, super bem acondicionado. A mídia está... Olha só o estado da mídia, cara. Que perfeição. Dá até para ver... A impressão da bolacha no verso. Olha lá. Olha essas ali. Bacana, né? Final Fantasy. R$10,00. Bacana. Mais um Lombardo Azul para a minha coleção. E esse aqui é importado, mas tem opções em português do Brasil. Que é Os Estagiários. Com o Owen Wilson e o Vince Vaughn. Falei certo o nome dele? Vince Vaughn. Essa aí é uma versão... Unwrited? Sem corte? Eu não sabia, cara, que tinha uma versão sem corte desse filme. Realmente eu não sabia. Cara, eu tenho esse filme em DVD. Mas assim, ele custou R$25,00 só. Eu gosto pra caramba desse filme. E apesar de ser uma versão importada. Ele é importado dos Estados Unidos. Ele tem opções em português do Brasil. Áudio e legenda. Basicamente, é aquele lance, cara. São dois... Será que tá aqui? Dá pra ver? Não tá escrito aqui. Mas tem áudio e legenda em português do Brasil. Até porque eu dei uma pesquisada também. Antes de comprar com ele. Cara, são dois camaradas assim... Não da minha idade, mas chegando na crise dos 40 e coisa e tal. E querem novas perspectivas. E acabam entrando como estagiários do Google. Só que aí dá um barato louco lá que vocês vão ver. Esse disco aí é o disco da edição em DVD. É um combo, né? DVD, cópia digital e Blu-ray. O Blu-ray tava aqui embaladinho também. Olha só. Até aparecer. Tô sem camisa. Que maravilha, hein? Vocês tão me vendo sem camisa. Mas eu tô com bermuda por baixo, hein? Pelo amor de Deus. Não sabia que tinha uma versão sem cortes dos estagiários aí. Aqui tá o DVD com a cópia digital. E aqui o Blu-ray com opções em português do Brasil. Então essas foram as compras que eu fiz com o Marcos Polly. Mais dois Blu-rays pra minha coleção. E essa semana terão mais dois vídeos, tá? Quarta-feira vai ter vídeo com o que chegou pra mim da Versátil e da EW Mix. Eu falo EW Mix porque eu não sei se é, por não ser correta, é EV Mix ou é EW Mix. Então, pra ficar mais fácil, eu vou falar EW Mix. Aquelas promoçõezinhas de Blu-rays a R$ 9,90. E também da Versátil, cara. Chegou os Sete Samurais pra mim hoje. Só que não tá aqui em casa, tá em outro lugar, vou ter que pegar lá, nesse outro lugar. E quarta-feira eu vou fazer um vídeo desses dois. E na sexta-feira vai ter um outro vídeo com raridades por R$ 25. Eu comprei uma pancada de filme, assim, filmes assim, do arco da velha, raridades mesmo. Filmes que você dificilmente encontra, até no Mercado Livre. E quando encontra é por valores absurdos. Sexta-feira, hein? O vídeo de sexta-feira vai tá show de bola. Valeu, galera. Então, é isso aí. Por favor, façam os três Cs. Os três Cs. C3. Sabe o que é C3? Curte, compartilhe e comenta. Pra fazer meu vídeo ter mais alcance. E se inscreve no meu canal, cara. Só faltam duas pessoas pra se inscreverem no meu canal. E eu consegui ser inscritos. Então, você que gosta do meu conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreva, cara. Você e mais um aí, se inscreve pra eu ter pelo menos cenzinho. Cenzinho, número bonitinho, engraçadinho. Pra fazer uma graça aqui no meu canalzinho. Que é ruim, que é tosco, sem técnica nenhuma. Mas é feito de coração pra vocês que são colecionadores, que gostam de cinema. Porque aqui não é só pra colecionador, não, cara. É pra quem curte cinema, pra quem gosta de cinema. Pra quem quer saber o que tem no mercado e o que não tem no mercado. Tá legal, galera? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima quarta-feira. Valeu, saudações e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!